A notícia de última hora é sobre um caminhão baú que pegou fogo esta madrugada em Guaxupé. O incêndio começou no momento em que o caminhão era abastecido em um posto de combustível na rua Abu de Fará, no centro. O frentista percebeu que saía fumaça da carroceria do veículo, e imediatamente o motorista tirou o caminhão do posto. O fogo foi controlado com a ajuda de um caminhão-pipa da prefeitura. O caminhão estava carregado com bojo para a confecção de sutiãs. Ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio. O motorista disse que o baú não foi aberto desde que foi carregado em Juruaya.